Bíblia na mão, no coração, pés na missão, mês missionário e também a novena da manhã parecida. Olha, a missão é necessária e é urgente e o Papa Francisco nos incentiva, move e impele a missão permanente. É preferível uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído em missão pelas estradas do que uma igreja doentia, enferma, pelo seu fechamento, pelo seu comodismo e se agarrando nas próprias seguranças? A missão é abaixar-se para lavar os pés dos outros, tocar na carne ferida de Jesus, tocar no pobre é tocar na ferida de Jesus e não deter-se em nossas limitações. Não ter medo de ser missionário. Portanto, bem positivo, vou repetir, não lastimar, não alarmar-se com o joio. Portanto, não servem, diz o Papa, missionários ressentidos, tristes, queixosos, o Papa diz com cara de funeral, impacientes, ansiosos, bem-aventurados, o contrário. Os missionários, escute bem, missionários alegres, missionários dinâmicos, missionários ousados, missionários criativos, missionários ardorosos. Estes seguem a Jesus, missionário do Pai, que rompe com os esquemas, que surpreende, que traz o que é novo, que gasta vida na missão. Mas é preciso pedir o Espírito Santo um corajoso ímpeto missionário, uma renovada coragem missionária, uma inquietação pela urgência, a prioridade da missão. A família está em crise, a cultura está secularizada, avança o clero que envelhece, diminui as vocações, eis a necessidade da missão. Missão é uma questão de fé, de amor, é resposta ao amor de Deus que nos enviou os missionários, Jesus e Espírito Santo. Por isso é um dever permanente. Uma igreja sem abertura missionária, além de doente, é incompleta. Missão para conversão, para santificação, para salvação, mas para promoção humana. Isso é tão lindo, gente. Escute bem o que eu estou dizendo. A missão ajuda a promoção humana. Essa frase é de São João Paulo II, está nos documentos da igreja. Olha que lindo. Tem o lado espiritual, mas tem esse lado de promoção. E como os missionários fazem promoção humana. Nos hospitais, nas castes, atendendo os pobres, diminuindo a pobreza. E assim, a missão também vai implantando a igreja. Lá onde a igreja não existe, vai criando essas comunidades, esses grupos missionários. E claro, a grande razão da missão é a salvação de todos. A salvação da humanidade. E assim, gostaria de concluir dizendo. Olhe, missão ela humaniza. Missão evangeliza. Missão santifica. Missão salva. Quantas razões para sermos missionários. E quando a gente fala missionário, é um bom conselho. É uma visita. É a gente cuidar um pouquinho das pessoas. Até a grande missão de tanta gente do Brasil, que está fora da nossa pátria, levando todas essas maravilhas às periferias do mundo. E fique com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto